A CIDADE NO BRASIL 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 Não está pronto. Você nos manipulou. Você é um covarde. Eles vão amar. Isso que a gente pode amar. Eu não recebo ordens de vocês. Não podem ser o que fazer. Não podem ser o que fazer. Não podem ser o que fazer. O tempo acabou por nós. Está bem? Estamos em tempo. Confio em vocês. Confio em vocês. Não, não, não. Vocês não são reais. Estavam mais sozinhas na idade. Não, não, não. De novo, não. Sozinhas. Nós estamos com a gente agora. Não. Sua família. Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Eu queria que vocês morressem. Eu juro. Fiquei longe de mim. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tenho que obedecer você. Não! É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Não! Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É. Talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava... capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Ah! Suave! Certo! Para que prodiga. Vem! 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 Mãe. É o que eu tô achando que é? Cacete! Parece um túmulo. Ai, meu Deus! Mike! É da Betty! É o relógio dela! O quê? Deixa eu ver. Olha... Tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas... Quem desenterrou ela? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem certeza? Vamos lá. Tem certeza? Eu não morri ainda. Vamos as palavras finais. Puta merda! Não vou atirar meus dedos. Não vou atirar meus dedos. Ah, merda! Parece a letra da Hannah. Desculpa, Betty. Não tenho escolha. É o único jeito de sobreviver. Se alguém encontrar isso, me desculpe. Eu tinha… Eu não tive escolha. Nossa. O que quer dizer? Os indigos. O que o que você quer dizer? Este é o trabalho da Phonometria. É um fato por ter que ser o Ai, meu Deus! Faz sentido! Acho que a Hannah desenterrou a Betty. Foi a Hannah! Não! Isso é ridículo! Michael só pode ser! É a única explicada plausível! Betty morreu na queda. E daí? O que significa? Então a Hannah deve ter enterrado ela. Puta merda! Puta merda! Hannah ficou aqui! Não acredito em nada disso! Ela deve ter ficado faminta! Devia estar desesperada! Merda! Temos que encontrar o Josh! Agora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tchau. Tchau. Cheguei nessa? Para que lado? Vamos lá, direção. Ah! Isso! Isso dói. Ah, meu Deus! Ok, vamos. É. Precisamos conseguir sair daqui. Vamos lá. Vamos. 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 Jess! Jess, vamos! Meu Deus! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ei! Ei! Vamos! Abre logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem eu entrar! Tchau! Beta! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos! Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele! Meu Deus, que... jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ah! 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 Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Porra! Não! Cris! Não! Não! Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui na frente do meu nariz e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou o imbecil. Você sai com o cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas cara, esse foi o pior de longe. Eu estava bem ali. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Como você foi parar nas minas? Eu fui... carregada e levada e... O que você viu? Eu não sei. Eu não sei. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim. E... Eu achei que ele tinha atacado a Jess. Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca, o senhor musculoso. Matt, o mal-humorado. Tem alguma coisa que a gente deva saber? Ah, não. Nada de importante, tirando... Sabe como ele basicamente me deixou pra morrer na maldita torre desabando aquele babaca de primeira? Mike... Do que você se lembra? Ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Onde ele está? Ele escapou? Josh nos ajudou, então... Merda, cara. Aquela coisa, ok? O Indigo... Ele veio da escuridão e... Eu não sei. Ouvi ele gritar. Eu caí fora. Não tinha sentido nós dois morrermos. Mas tem sentido nós dois morrer. O Indigo... Eu, Deus... Eu, Deus... Eu, Deus... Tem algo aqui embaixo. Temos visual de um sobrevivente. Um sobrevivente, repito. Isso é... Porra! Pra trás! Não, não! Pra trás!